Ilha Ilha um mercado Mercador Nova A mistura e a temperatura vai Comandante no Brasil, ela me tämä Ai-e-ei, ai-e-ei, ai-ee-ei Meu amor, exime Jauricomorso, amor Ai-e-ei, ai-e-ei Meu amor, exime Ei, ei, São Borobô, São Borobô Caduura, a mundo voltando A boca de vela se surgiu Sextos cúmicas a criança foi sorrido Isso tempo que espanta a morte O povo de santo, a turma da iaô Cadu longa convidou Canto, dança e estrangou Ô, querida, dá para o solixar Se a navar, minha sorte quer o mar Vai, meu povo, o tempo anunciar E a ilha, e a ilha pede a paz A ilha tem a minha dissenção Oxalá, que eu mudo, teu orgulhão A ilha tem a minha dissenção Oxalá, que eu mudo, teu orgulhão E negras, e a cachifra usar o alemã No tempo a brincar da flor do chá É da Índia, da Guiné É do Egito, da Tóla É O que existe a rinazinha E o Itaxé Viajando pelo Oriente E com todos os crentes Beleza, beleza Que é grave, sem a dor do chá Vai, que é boa, madrinha Que chega no alto ao do mundo A mistura de cultura se formou Toda vez que o Brasil ela gritou Aый, a ilha, a iê, o Ai, i, i, o É da Floresta Ei, examor eu tô, examor A i, a i, i, o Ai, i, o É da Floresta Ei, examor eu tô, examor Cato Loura, Cato Loura A luta a ser assim surgiu Seu chuchu que já já cresceu sobeu Diz o vento, pinto, anda a morte Opo e santo, a primeira e a ouro Cato Loura as novidou Canto o dançamento e a dor Cato Loura da Faro, Cato Loura Que a sorte quer o mar Vai meu povo pra anunciar A ilha, e ainda mede a paz A ilha tem a minha decepção Oxalá que o mundo derrubou o violão A ilha tem a minha decepção Oxalá que o mundo derrubou o violão